Fala, meus queridos seguidores aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Israel das redes sociais SOS Mentoria da Saúde. Eu tenho uma pergunta aqui muito boa. Eu vou responder ela para que todos vocês possam desfrutar da resposta. Olha só. Israel, estou tendo relação com meu namorado sem proteção há alguns meses, mas ele sempre tira antes. Corra o risco de engravidar? Minha amiga, a resposta para você é sim. O que acontece? O coito interrompido, que é isso, o cidadão tira antes, ou ejacula fora, ou coloca um preservativo para ejacular no preservativo. Isso não é 100% eficaz, porque também corre o risco do cidadão não se controlar 100%, ejacular alguma coisa antes, não ter aquele controle. E também, sem falar que o líquido pré-ejaculatório, que é aquele líquido liberado pela ureta antes, na fase de excitação do homem, esse líquido pode sim conter uma quantidade considerável de espermatozoide. Claro que ele não tem 100% a capacidade de fecundar um ovo, visto que a quantidade de espermatozoide é totalmente diferente, é menor do que um líquido ejaculatório, que no caso são espermatozoide aí, que tem 300 milhões de espermatozoide. Ele não tem a mesma eficácia, só que você corre o risco sim de engravidar. Essa pergunta é muito frequente, principalmente entre os mais jovens, que os mais jovens gostam de correr riscos, gostam de se aventurar. Mas tome muito cuidado, daqui a pouco vem um bebezinho aí, aí você não sabe o que aconteceu, aí você vai falar, mas ele sempre tirava antes, não é possível, por que aconteceu? É, então já manda esse vídeo para aquela amiga que você conhece, que gosta de se aventurar, manda esse vídeo para ela, beijo, se inscreva no canal, nunca deixe de se inscrever no canal, comentar aqui embaixo, fique à vontade, um beijo e até o próximo vídeo.